Música Em prestígio à diversidade econômica e produtiva da região do Vale do Taquari, o governador em exercício José Paulo Cairoli participou nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, da abertura oficial da Multifeira 2017 em Estrela. E vejo aqui na Multifeira a relação das empresas, do poder público, do município de Estrela, mas também dos municípios da região que tornam essa região, meu caro Maurício, diferente. Eu sou da fronteira e eu não vejo nada como esse ambiente, um ambiente de congraçamento, de participação, de efetivamente olhar para frente. Se nós quisermos justificar os nossos fracassos, nós temos a quem culpar. Mas nessas dificuldades, como empresário, como produtor rural, é que efetivamente nós temos a oportunidade de melhorar. Eu tenho dito, talvez de uma forma um pouco dura, que a crise está nos oportunizando a pensar diferente, a agir diferente e a tentar fazer um estado diferente. O prefeito de Estrela, Carlos Rafael Malman, agradeceu o apoio do governo Sartori para a cadeia leiteira de Estrela. A gente sabe de todas as dificuldades que o estado do Rio Grande do Sul vem enfrentando. Somos sabedores disso. Mas o governador nunca se furtou de nos atender e a discutir as pautas importantes para o nosso município. Tivemos uma conquista importantíssima que foi, nos últimos dias, com o apoio do deputado Edson Brum, do deputado Alceu Moreira, que foi a não edição dos decretos do leite, para que a gente pudesse segurar a importação do leite do Uruguai. Isso, com certeza, Cairoli, mexeu positivamente na vida de milhares de agricultores, não só de Estrela, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul. O presidente da feira, Klaus Wallauer, agradeceu o prestígio à feira e o trabalho de todos os envolvidos para a sua realização. Quem está nos bastidores conhece a necessidade do engajamento e dedicação voluntária neste período de aproximadamente um ano, que antecedeu a organização da feira, no qual planejamos, pesquisamos, trocamos, cooperamos, construímos uma energia positiva e envolvente com a colaboração de todos, visto que unidos somos mais fortes com toda a certeza. A Multifeira 2017 ocorre até este domingo, dia 10 de setembro, no Porto de Estrela e conta com o apoio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e financiamento da Lei Federal Pró-Cultura do Governo Federal.